Eu vou abrir o controle do Playstation 3, é que eu estou curioso para ver o que tem dentro desse controle. E tomara que nenhuma molinha saia voando. Então aqui nós temos o cérebro do controle do PS3, e essa aqui é a entrada da bateria dele, e eu sabia que a bateria era pequenininha, mas é grande, para ser para o PS3. Aqui nós temos os motores de vibração, então isso, matei minha curiosidade, o que tem dentro do controle do PS3? Tcharam!